Fala meu povo, estamos chegando aqui no canal do Benja, Havaí 2, Palmeiras 2, depois de um primeiro tempo assim, mais um primeiro tempo, mais um futebol horroroso, segundo tempo melhorou um pouco, mas as galera já se inscreveu aí no canal do Benja, ainda não, se inscreve, é só um cliquezinho, já deu o seu like, deu o seu like, ativa o sininho pra você receber toda vez as postagens logo que sai e compartilha com seus amigos aí, beleza? Tamo junto. Olha, como eu falei, primeiro tempo muito fraco de Havaí e Palmeiras, mas muito ruim, deu sono. O segundo tempo melhorou um pouco, o jogo foi 2x2, Palmeiras quase ganha lá depois de uma cabeçada do Rony Vladimir, fez uma baita de uma defesa e no segundo tempo foi um jogo um pouco melhor, o Rony pra variar entrando fazendo gol, né, sem nenhuma novidade, Gustavo Scarpa mais uma vez jogando muita bola, também fez um gol de pênalti, o Havaí também fez gol de pênalti, na hora eu achei que não foi, mas depois olhando pela câmera lá tem o pisão e aí o pênalti aconteceu. Mas o Palmeiras, nós estamos aí acabando praticamente já no final do mês de junho, né, tamo aí começando o mês de julho e o Palmeiras finalmente encontrou o seu grande adversário no Campeonato Brasileiro. Encontrou. O Juventude? Não. Corinthians? Não. Flamengo? Não. O Atlético Paranaense? Não. O Galo? Não. O adversário do Palmeiras é o cansaço, é o limite. O Palmeiras, o Palmeiras, é, com esse excesso, essa maratona, essa loucura toda aí, o Palmeiras tá dando a impressão, eu não estou afirmando, né, mas é uma sensação que eu tô tendo, que a bateria está acabando, tá, continua sendo pra mim o melhor time do Brasil, indiscutível, pra mim é o favorito ainda ganhar tudo, agora a sensação que tá me passando é que o Palmeiras chegou no limite, Palmeiras chegou no seu esgotamento total, é, tem ainda aquela intensidade, eu não tô falando que não tem, mas não é aquela coisa toda ainda. O Palmeiras tá segurando um pouco pros jogos que vem agora, vem oitavas de final de Libertadores, né, o Palmeiras continua líder do Brasileirão, mesmo não ganhando, o Corinthians empatou com o Santos, o Palmeiras continua na ponta, não acho, não acho que vai deixar ela tão cedo, mas eu acho que eu vejo no Abel Ferreira aí, eu acho que a grande preocupação dele realmente vai ser esse esgotamento. O time do Abel é um time que vive dessa, da intensidade, é um time intenso, marca pra caceta, corre pra caceta, primeiro tempo, segundo tempo, joga igual, pá, aquela, né, aquela blitz, aquela força toda, e eu acho que não vai ter força pra aguentar a porradaria que vem, até porque o segundo semestre são as retas finais dos campeonatos, né, então você vai ter aqueles jogos que não vai dar pra poupar, você tem o esgotamento físico, tem o esgotamento emocional, mental, né, de partidas decisivas, você tem reta final de Libertadores, tem reta final de Brasileirão, você tem reta final de Copa do Brasil, e o Palmeiras não tem um elenco tão, tão, tão robusto assim, né, em termos de quantidade também. Então, não sei se o Palmeiras vai contratar algumas peças agora nessa janela que abre agora nesse meio do ano, mas de novo, repito, o grande adversário do Palmeiras chegou, o cansaço. Se eu tiver errado, responde aqui. Galera, tamo junto, e se inscreve aí no canal do Benja, hein.